Dá uma olhadinha, vê como é fato aquilo que a gente vem sempre falando do sentimento de inadequação que a gente carrega desde a infância. Isso que você acabou de falar é a mente dizendo que tudo que a gente diz é inadequado, não tem propriedade. E não pra encher sua bola não, mas a gente tá almoçando aqui ouvindo o teu áudio, eu acabei de falar pra Deca, poxa, ele pegou direitinho a parada. A parada é essa daí mesmo. E não tem, cara, como não produzir uma profunda angústia, uma profunda tristeza, um profundíssimo sentimento de impotência. Porque quando chega nisso, você percebe que nada, cara, nada, 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 por mais elevado que seja do externo, pode te apresentar isso. Você não tem como adquirir isso. Esse que é o desespero. A mente quer adquirir isso. E não tem como, cara. Não tem. Por isso que a mente tem que chegar no esgotamento assistido, não reativamente. O que é o reativo? O reativo ainda é querer buscar em alguma coisa. Quando você chega nesse ponto, então você compreende visceralmente o que quer dizer o arquétipo do primeiro mandamento dos cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nada mais de fora, nada, nenhuma coisa é capaz de dar liga. Então você busca por algo que seja além do eu, que seja sem eu, que é o tal Deus, que é a exata natureza incondicionada. Enquanto um tem isso, a mente se perde, se distrai em vários tipos de ilusões transitórias. Eu lhe garanto que você nunca sentiu uma tristeza dessa qualidade. Que você nunca vivenciou de forma consciente uma tristeza e uma impotência que surge dessa percepção de nossa mente calculista. A nossa impotência de transcender, por nossos limitados esforços, essa estrutura mental, emocional, que vive como uma bolha, que não se conecta a nada, que é vazia em si mesma. Essa penetrante observação silenciosa dessa estrutura, desse mecanismo pelo qual nós funcionamos até aqui, isso produz uma tristeza que parece que vai partir o peito ao meio, que parece que vai derreter as têmporas. Parece que tem uns alfinetes espetando no meio do cérebro. Não tem nada parecido com isso. Nem a morte daqueles que achamos mais próximos de nós, produz uma tristeza nessa amplitude. Não há nada como isso. A tristeza de perceber que não vive, que não consegue tocar a vida, que não consegue ser tocado pela vida. Quando nós chegamos nesse momento do processo, fica claro que nenhum tipo de doação psicológica de fora pode nos arrancar dessa estrutura. É percebido que toda doação psicológica de fora só tem o poder de remediar, de tentar ajustar a gente, de abortar o processo de luto dessa estrutura limitada, calculista, usuária, insensível. Aqui fica fácil de compreender o arquétipo da fase final do Golgotha, da crucificação. Não tem mais ninguém que pode carregar essa cruz por você. Não tem mais ninguém. Mesmo se alguém vier ali tentar enxugar suas lágrimas, não arranca de você isso, entendeu? Tem que seguir o processo e ter o esfacelamento dessa estrutura. É um momento em que a gente se sente realmente com vontade de gritar sem saber para quem gritar e sem saber o que gritar. É algo assim de uma impotência que lá no cristianismo eles colocaram assim, pai, por que me abandonaste? Porque é bem isso. É um sentimento de total desamparo. Não que você foi desamparado pelos outros. Você mesmo percebeu, através dessa lucidez que está se instalando, que esse amparo só faz parar a possibilidade da manifestação de um estado de ser psicologicamente autossuficiente, amoroso, integrativo, libertário e criativo. O mais interessante disso tudo é que isso vai levando a gente a um ponto de maturidade na percepção em que essa observação nos revela que nem mesmo o desespero faz sentido. Não faz sentido se entregar para ele. Porque o desespero não vai produzir a ação correta. O desespero é percebido como o maior impulso emotivo reativo, que pede por uma forma de escapismo. Então, isso dá um certo apaziguamento. Ele recolhe esse desespero desesperado e coloca a gente num desespero no sentido, meu, não tem mais o que esperar, mas no sentido inteligente na palavra desespero. Não nessa coisa em que a palavra desespero sempre apontou como um estado terrível de ser. A gente vai saindo desse desespero imaturo, vamos colocar assim, e entrando num desespero consciente. Mais ou menos também dentro do arquétipo do cristianismo lá. Eu, por mim mesmo, nada sou. É o pai em mim que faz a obra. Ou seja, eu, por mim mesmo, pelo meu esforço, pelo intelecto livresco, por todas as minhas memórias, por todos os meus limitados conhecimentos, não tenho o poder de transcender essa estrutura, essa inquietude, esse vazio, essa solidão, essa sensação de desamparo, essa sensação de separação, essa incapacidade de comunhão. Eu, por mim mesmo, já tentei, já me esforcei, consegui chegar num ponto em que hoje eu sou um ser sociável, sabe? Não estou mais descarregando essa inquietude, eu não estou mais adulterando a realidade do outro, não estou mais utilizando o outro para dar, como uma forma de escapismo, tá? Cheguei nesse ponto que estou conseguindo me manter dentro da relação com as pessoas, sem causar esse dano. Mas o vazio está aqui. A percepção de que eu não consigo tocar e ser tocado está aqui. E, por mim mesmo, o maior que foi o meu esforço, eu não consegui essa comunhão, essa conexão com nada, com nenhuma expressão de vida. Real comunhão. Não esse emocionalismo que parte dos condicionamentos, que diz que está tendo comunhão, mas que não está tendo comunhão, porque é só o outro riscar a sua imagem que a comunhão vai para o espaço. Então, assim, os cristãos usam a palavra o pai em mim que faz a obra. Para mim, eu uso esse pai aí como tem que ter um princípio amoroso integrativo dentro de mim que eu desconheço que possa fazer essa obra. porque eu, por mim mesmo, não tenho como alterar essa estrutura. Não tenho como quebrar essa identificação com essa estrutura que pensa ser uma pessoa separada de outras pessoas. Uma pessoa separada de tudo o que é. é uma pessoa que vai ser uma pessoa dolphins de função descont winners. Obrigado.